salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do youtube estamos aqui na nossa série de gta 5 no modo história né rapaziada estamos aqui com o franque estamos chegando aqui na praça provavelmente parece ter uma missão pra gente aqui em é uma missão pra nós aqui não é que não será que é a missão da alígia lewes ou não volte com o michael para começar essa missão de estranhos e doidos oxe esse missão aqui com o michael eu em ué 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 compra outra não está aqui não tem uma aqui próximo mesmo calçada mesmo danada achei que era aquela ali era do do franque mas não é do franque vai ser essa outra aqui ó ei aqui qual que é essa daqui está aqui a corrida será que é a corrida não 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 é é Pô, poderia ter um carro mais rápido, eu, né? Você está correndo ou assistindo, Franklin? Vamos ver o que temos! Aqui é a cria do Need for Speed, né, pai? Então, tá ligado. Aqui nasceu jogando Need for Speed. Que vai ser sussa pra mim. Bom, é o que eu acho. Ih, ficou pra trás, pressiona-se para olhar pra trás. Entendi, entendi. Ih, pai, vai se garantir não. Tá louco, tá doido. Esse cara tá perto. Aí, a última volta, são duas voltas, então. Ah, essa aqui foi fácil pra mim, tá doido. Se bem que os caras estão na minha cola, né, então. Apesar de vacilar, vacilar já era. Vacilei aqui já era, mano. Sem outro. Ixi. É, tá acabando. Mas tá bom. Ah, tá de sacanagem. Boa noite, bebê. Ih, vou perder, cara. Falei pra você que eu ia vacilar ainda. Caraca, vacilei mesmo. Ai, ai, ai. Boa noite. Ah, perder eu não perco não, tá louco. Tava a primeira corrida toda. Ué, calma aí. Ah tá, tem que salvar. Tá doido, doido. Perder a toda eu não perco não. Esse carro tem como pegar, não, será? Será? Não tem como. Sua, peraí. Ué, peraí. Na casa do Franky na verdade. O que já foi, será? Aqueles pontinhos lá. Aqueles pontinhos pretos é o que? Preto não, é azul. Olha isso! Eu tenho uma excusa por estar em cima. Eu sou da Liberta City. Está todo mundo nessa cidade tão duro? Claro que você está! Ei, mano, você pode nos sair daqui? Se você quiser, e deixe lá até que nós saímos. Eu vou ter que ajudar os caras. Ixi! Boa, filho! Você está bem, filho! Vamos perder esse calor! O que foi isso? Eu disse que eu tinha uma excusa. Eu não disse que eu pensava de tudo. Você poderia ter pensado de algo. Um carro? Todo mundo nessa cidade tem um carro? Vá para a Liberta City, você irisista. Você sabe onde estaríamos se esse cara não vieram? Nós não estaríamos compartilhando o tempo. É onde estaríamos. Nós estaríamos compartilhando uma caixa de abertura. Você sabe, eu ganhei grandes escolas em LC. Nós fizemos grandes escolas. Você nem pode lidar com uma droga? Você e suas histórias. Calma sobre o banco, sua família e seus amigos. Eu não me importo. Então, pelo menos eu sei que eu não sou o mais competente da cidade. Eu sinto que é apenas esse cara. Olha, cara, você pode perder os caras? Boa! Fácil, fácil. Ei, olhe. Eu sei que eu pareço como um roteiro e um idiota. Eu sou um roteiro e um pouco de um idiota. Mas eu trabalho, ok? E eu posso lidar comigo. Eu passei com alguns grandes caras em LC. E o único cara que eu conheço aqui é ele. Se você ouvir algo, um score que precisa de corpos, você pensaria de mim? Tudo bem, cara. Se alguém puder admitir algo assim, eu entendo. Opa, estou chegando. Caraca, ele me contou. Hacking McCreery, de Dukes LC. Eu passei com alguns. Eu vou ter um ferro de corpos. E eu vou ter um ferro de corpos. Eu vou ter um ferro de corpos. Eu vou ter um ferro de corpos. Ah, e ela de novo. Será de novo o que ela vai querer agora, será? O que é isso? É isso aí. Eu estou culpando. Honk-ass. O que? B***-ass. Desculpe-me? Olha, desculpe-me. Mas onde é seu amor para a hood? JB não está fazendo bem. Ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, cara. Nós vamos perder tudo. Ok. O que eu tenho que fazer? O mesmo que antes, Boa. Um pouco de ajuda com a tow truck. Nada para um homem verdadeiro como você. Ok. Você só vai se juntar. Você vai ficar louco. Ué. Você nunca poderia dizer nada para mim, Franklin. Eu não sou tão fechada que eu não lembro da noite atrás do burguer. Não é isso de novo. O que? Nós estávamos 13 anos. Mas você era um homem depois da noite. Caramba. Toda vez com essa coisa. E nada até aconteceu. Tudo bem, baby. Eu sei que essa ameaça não se curta. De novo aqui, cara. Esse é nosso truck. Você conhece o drill. Hey. Você disse que estaria aqui até agora. De novo aqui. Dispatch. O que você tem? 10-4. Nós temos um SUV em um lugar de handicap sem um sticker. de novo. É um lugar de carro. Não tem um lugar de carro. Eu não tenho um lugar. Eu sou original. É. Nós temos você. J.B. ainda está morto. Você é certeza que eu preciso me? Porque você parece que você sabe o que você está fazendo. Uma. Eu não posso dirigir. E dois. Isso não é trabalho para a lady. Você realmente está lutando a feminina, não? Você está lutando a feminina, não? Como você quer dizer? Eu sei que ela está jogando o outro dia. Eita. Pega! Pega lá e quase apareceu o cara. Olha lá a van, olha. Na vaga deficiente. Caraca. Essa é grande, em. Já era Cachoeira. Tchau. Obrigado. Errou! Isso não é um trabalho para fazer novos amigos, é isso? Eu pensei que você estava em um trabalho de reforço. Sim, isso é verdade. A mesma coisa, mas um bom carro. É um dólar honesto? E não há muitos desses. Um dólar honesto que eu ainda não vejo, é? Mano, JB precisa tirar sua cabeça direta. JB está passando por um tempo difícil. Há um tempo difícil de sentar na sua assa de fumar. Eu tenho que manter suas horas. A palavra é que eles vão vender o negócio. Um novo proprietário não é boa notícia para os carregadores com nenhum papel. JB vendeu seu social para uma peça dois anos atrás. Eu vejo o problema, mas eu não vejo isso como eu. Você é muito bom para cobrir um irmão agora? Eu estou aqui, não é? Eu estou cobrindo esse irmão por 20 anos. Estou barbeiro hoje, rapaziada. Barbeirão. Chegamos novamente. É isso. Suça. É isso. Suça. É. Umas três missãozinhas aí feita tranquila só hoje. Rapaziada, para o vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo seus que curte assistir o vídeo de GTA. Isso aqui é o Bot Story, entendeu? E daqui eu já vou fazer outro, rapaziada. Beleza? Fechou? É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma